Marcelinho Carioca dá entrevista sobre o sequestro que sofreu, veja e inscreva-se em nosso canal. Eu queria falar da Thais, ela é minha amiga há 3 anos, conheço o ex-marido dela, Márcio, os dois filhos dela, é uma mulher íntegra, guerreira, então falaram uma porção de coisa, e eu não tenho nada a ver com a Thais, nem ela comigo, é minha amiga. Então o fato do sequestro é o que? Eu fui para o show do Tiaguinho, no sábado, e saí de lá por volta de meia-noite e quarenta na Neoquímica Areia. Saí de lá mais ou menos uma hora, voltando para casa, eu moro em Arujá, e eu passando, sempre falando com ela e com as outras pessoas que iam no show de domingo. Eu falei, olha, domingo eu não vou poder ir, porque eu vou estar no evento do Corinthians no seu treinamento, e eu estou aqui para entregar vocês os ingressos para vocês irem domingo, próximo da casa dela, na rua debaixo da casa dela. E três ruas depois, tem aquelas festas de comunidade, o funk, rolando aquilo tudo. Questão de eu chegar ali e conversar com todo mundo que estava ali em frente à casa dela. Chegaram três indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada, quando eu entrei no carro e já colocaram o capuz, eu não vi mais nada. Se você tem uma arma apontada na sua cabeça, e a pessoa te obriga a você falar, o que você faz? Não, eu to te fazendo uma pergunta agora, como jornalista também. O que você responde? Não, eu to te perguntando. Não, não, você grava, você faz. Perfeito, sua pergunta é inteligente. Exatamente o que eu fui obrigado a falar, só que eu to aqui falando. Eu vi, eu vi, gente. Era a minha vida que estava em jogo. E aí o helicóptero chegou próximo. Quando o helicóptero chegou próximo, amigo, se você não fizer silêncio, não dá para poder falar aqui, por favor. O helicóptero chegando forte. E aí descobriram tudo. E aí escutei assim, olha, eu não consegui ver ninguém, porque eu estava de capuz. Falou assim, olha, a casa caiu, a casa caiu, nós temos que tirar ele, libertar ele, pegar o menor de idade para dirigir e jogar ele em outro lugar. O que você pensou, o que você pensou, o que você pensou? Não, é aquele lance. Pediram a senha do telefone, automaticamente você dá, e falou que revolver é esse, e começou a girar. E aí, e aí, você, você pensa nos seus filhos, pensa na sua família, porque a vida não é grana. A vida é relacionamento e eu quero estar perto dos meus filhos. Tinha acabado de sair de um show maravilhoso, mas o mais importante era a minha vida e a vida da minha amiga. E aí eles falaram, irmão, falaram, cara, você tem que colaborar para a gente pegar todo o seu dinheiro. Eu falei, não tem problema, cara, pode, pode, pode pegar. Eu só quero que vocês me soltem, meus filhos devem estar preocupados, todo mundo deve estar preocupado. E aí é ruim, cara. Não é fácil você ter um revolver botado na sua cabeça a todo momento, mas assim, não fizeram nenhuma maldade com a gente.